A pergunta foi logo no início da live que eu abri, o Francílio Lima, e ele pergunta, Tio Chico, sua opinião, dominar ou Vestron 650 usada? Valores equiparados, me ajuda aí, tendo em vista isso para daqui a seis ou sete meses. Francílio, se você achou uma Vestron 650 por 24.200 ou 26.000, provavelmente ela deve estar uma bosta, porque amiguinho, uma Vestron 650 por 26.000, 24, 26.000, deve ser lá de 2010, né? Do M11, com 90.000 quilômetros rodados, 70.000, cheio de coisa para trocar, pronta para explodir, ó. Né? Daquele jeito, deve estar uma delícia essa Vestron. Então, Fih, dominar, pega uma dominar, moto zero, moto nova, entendeu? Aí, daqui a seis, sete meses, a dominar já vai estar, a linha de montagem já vai estar mais esperta, menos problemas de montagem. Então, cara, Vestron nesse preço é bomba, é moto velha, é moto que é muito rodada. Você não sabe quantas pessoas foram... quer dizer, você pode até levantar capivara e saber quantos donos teve. Mas, desses donos, quantos foram cuidadosos? Quantos trocavam peças de forma correta, preventiva e não corretiva? Quantos fizeram a manutenção adequada? Quantos colocaram óleo adequado? Quantas peças essa moto tem que trocar? É o barato que sai caro. Você vai comprar uma moto de 24, 26.000, porque ela tem 650 cilindradas, porque é uma Vestron. Então, daqui a... sei lá, você vai comprar, ela vai estar toda maquiadinha, beleza. Seis meses de uso, no momento que você botar ela na rodovia, ao máximo, ela vai explodir. Bum! Você vai estar no meio da rodovia, vai quebrar alguma coisa. Porque é moto velha. Moto velha. E aí as pessoas acham que eu tenho preconceito, porque é moto velha, porque a galera não tem dinheiro. Amiguinhos, não tem dinheiro pra comprar moto grande? Comprar moto pequena. Não tem dinheiro pra comprar moto grande agora? Junta pra comprá-la no futuro. Não tem dinheiro pra comprar nunca uma moto grande? Fica com a moto pequena. Pelo menos é nova, vai te atender. E a galera, ela insiste em dar um passo maior que a perna. Pegar uma moto resto de rico pra... Sei lá, alguns pra pagar de gatão, outros pra... Achando que a moto vai dar pra viver na rodovia. Não vai, não vive muito, tá? Então, Francílio, não faça essa cagada. Essa moto é velha. Só pelo preço eu já te digo. Ó uma Vestrom, 2017, 18, 650, você vai pagar 40 mil, fi. É 40 pau. Como é que você vai pagar 24 mil numa moto dessa? É velha. Deve ter quase 100 mil quilômetros rodados. Então, a 2017, que é o limite que eu indico, moto de até 5 anos de uso, ela vai ficar na faixa dos 40 mil reais, cara. É isso. Não tem almoço grátis. Ah, tio Chico, mas não tenho dinheiro. Não compre? Não compre, uai? Ah, mas é meu sonho. Então junta dinheiro pra alcançar o sonho, mas de forma sustentável. Pega uma Vestrom, 2017, com um único dono. Um dono só. E que tenha pelo menos aí 30, 40 mil quilômetros rodados, no máximo. Que você pelo menos possa entender se esse dono cuidou bem. Agora uma Vestrom de 10 anos, sei lá, 12, e que teve trocentos mil donos, ou mesmo que tivesse um dono, geralmente essas motos, elas são muito rodadas. Porque os caras viajam. E aí o que eles fazem? Eu vou repetir, porque a dúvida, sempre terão pessoas novas aqui com dúvidas iguais. Eu não me canso de repetir. O que que acontece? O resto de rico, ele surge assim. O cara compra a moto, e ele pode até ficar 10 anos com a moto, não tem problema. Os caras ricos que tem consumo consciente, ele fica 10 anos, ele vai rodando. Mas o cara rico, que ele é mais racional ainda, ele pensa o seguinte. Eu vou ficar com a moto, eu vou rodar, em um ano, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Quando bater aquela revisão pesada, pesadíssima mesmo, eu tô falando de uma moto cara, de alta cilindrada, média alta. Quando ele pega aquela revisão que vai custar 3 pau, 5 mil, dependendo da moto, até 10. Tô falando sério, não chega até 10 não, mas uns 5 mil reais. Você vai pra uma BMW aí, na hora de abrir cardam, trocar, 1.500 conto pra abrir cardam, pra mexer nas coisas. E aí trocando um monte de peças, se o cara roda 20, 30 mil por ano, é isso aí, 5 conto. Uma BMW. Uma vez trono, chega tudo isso. Mas quando chega numa revisão dessa, o que o cara pensa? Pô, eu vou gastar 3 mil na revisão, ou eu pego uma outra nova? Aí ele faz o seguinte, ele deixa a moto na concessionária, ou ele vende a moto, pega esses 3 mil que ele ia gastar, ele pega o dinheiro que ele vendeu, bota mais os 3 mil e pega uma zero. E se endivida ou não, ele não vai cobrir o valor de uma zero com os 3 mil. Mas ele, pelo menos, ele dá de entrada numa zero e a prestação fica pequenininha. Aí surge o resto de rico, porque aquela moto que ele vendeu não fez aquela manutenção pesada. E a concessionária, ou a revenda, ela vai simplesmente fazer a manutenção básica pra dar aquele ok e vai vender. Pro trouxa que vai comprar. Mesmo que a concessionária diga assim, ó, tem 30 mil quilômetros. Aí você vai perguntar assim, mas trocou a relação? Não, não trocamos. Mas vocês vão trocar? Não, você troca. Olha o pneu, pneu é minha vida. Vocês acham que a concessionária vai botar uma relação nova? Vocês acham que a concessionária que vai pegar essa moto na troca vai botar um pneu novo? Difícil, muito difícil. Aí o trouxa vai lá, achando o máximo, pô, peguei uma moto. Pegou uma moto que vai ter que fazer manutenção, vai ter que trocar dois pneus. Um pneu de um V-Strom, cada pneu é mil conto. Bota aí dois contos aí pra... Entre 1.500 e 2.000, bota um pneu bom. Aí você vai pra relação. Pô, a relação é mais mil, mil e não sei quantos reais. Já são dois mil. 2.500, três, quase quatro mil. Gente, é muita grana. Aí o cara pensa assim, pô, eu vou pegar 24 mil, vou pegar uma moto que eu vou ter que trocar. Relação, pneu, pastilha de freio, nananana, trocar óleo, fluido. Sabe quanto é que vai ficar essa brincadeira numa moto como o V-Strom? Porque a galera esquece que tudo aumentou, inclusive mão de obra e peças. O pessoal esquece. Vai sair no mínimo, por baixo, 5.000. E tem esses 24.200 que eu tô fazendo por baixo, tá? Mas o preço da nova, da nova Dominar, da Dominar agora no segundo lote, vai ser 26.000. Então vamos botar 5.000, mais 5.000, vai pra 31.000. 31.000. Então o cara, ao invés de pegar assim, pô, eu já... Se eu vou gastar 5, eu vou pegar esses 31.000 e vou comprar, vou juntar mais um pouco e pego uma 2017, 18 por 40. Eu junto mais dinheiro, tenho mais paciência. Ou pego uma Dominar, eu faria isso, tá? Eu pegaria uma Dominar. Moto zero, moto boa, tá? É a minha opinião, é a minha opinião. Dá pra rodar na rodovia, mas não dá pra rodar com garupa como um V-Strom, é? Não dá, não dá mesmo. Mas uma viagem solo de Dominar, show de bola. Pelo que eu vi ali dos meus colegas usando, de boa. Então assim, galera, reflitam. Façam a reflexão. Infelizmente, as pessoas não fazem conta. Elas não fazem conta. Elas não refletem. Elas não são racionais. E elas acham que alcançar uma moto é pegar uma moto velha. Isso não é alcançar moto. Isso é você pegar um problema. E eu estou dizendo porque eu tive muita moto velha. Eu tenho uma moto velha. Que até hoje me dá dor de cabeça. É cara de manter. Eu tenho uma moto velha. Uma, uma moto velha. E essa moto velha está até hoje me dando dor de cabeça. É uma relíquia. É uma moto que eu amo. Faz parte da minha história do motociclismo. Mas é uma moto que até hoje eu não consegui parar pra consertá-la. Porque é cara de manter. É cara de consertar. Eu estou falando isso por experiência. Não é por preconceito. Beleza? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.